Música Porém, nessa nação brasileira, nos momentos de festa de novo Vai a sempre sagrada bandeira, a milhão da justiça e do amor Recebe o acerto que lhe derra em nosso peito juvenil Que ir nos vivos na terra, da amada terra do Brasil Música Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Muito obrigado É melhor já ir se acostumando